No vídeo de hoje, eu e o Jatozord vamos jogar um torneio de Super Sonic Legends com o carro do melhor time do mundo. Você vai? Você vai? Back. Back, back, back. Só encaixa. Toma. Nice sua. Que isso, velho. Passizinho, hein, mano? Toma! Nice! Caralho, que daria de si, velho. Eu vou rodar a propaganda rapidinho e já volto. Fala aí, galera. Beleza? Faro aqui. E, mano, o vídeo hoje está sendo patrocinado pelo RL Exchange, mano. Que, pra quem não sabe, é o melhor site para compra de itens disponível para todas as plataformas. E os preços são os melhores que existem por aí. Então, mano, se tu quiser tonar o seu carro, velho, é literalmente a melhor opção que você tem. E, galera, também não se esqueçam de usar o código FIREWALP, que além de você ganhar 3% de desconto e ficar mais barato ainda, vocês ajudam muito o canal. Mas, enfim, galera. Como vocês sabem, a BDS ganhou o último Mundial de Rocket League. Então, eles meio que são, atualmente, o melhor time do mundo. E, hoje, vamos jogar um torneio de mais alto nível com um carro uniformizado da BDS. Então, fiquem até o fim, porque o vídeo ficou fora. E, sem mais delongas, bora lá. Começou, começou. Vem, 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 vem. Vamos, soldado. Vamos, vamos, vamos. E a mano esquerdinha. Meu Deus. Ah, mano, os caras estão parados. Os caras já desistiram, velho. Que isso? Olha o meu crazy. Olha o meu crazy. Que isso, mano? Ai, 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 ai. Você quer que eu jogue sério, brincando, fazendo highlight? Mano, eu vou fazer 3 highlights no seu vídeo. Quer ver, velho? Quero que você me faça 3 passes pra mim e fazer highlight. O vídeo não é seu, velho. Beleza. Toma um, então. Só fazendo. Nossa, mas com esses goleiros aí, velho. Isso aí é foda. Fala atrás, velho. Ha! Me fiz um double reset no meu vídeo. Vai lá no teu, quase saiu gol, velho. Na primeira partida. É incrível, mano, é assim mesmo, velho. Tipo, no vídeo do outro, a gente vira lenda, velho. É, velho. Mas no próprio, a gente não joga. Nossa, mano, desse jeito os caras vão desinstalar o jogo, velho. Vamos com calma, hein. Ô, Macri, você tá empol... Ô, Macri, você tá se divertindo, hein, velho. Ah. Opa! Não tem um seu chat, tipo, não esconde. Não vi o que aconteceu. Olha isso, velho. É muita informação pra um gole só, velho. Nossa, assim. Júlio. Ok. We hurt Psynet. Eu discordo. Oi? Você ama Psynet? Poxa, eu odeio todos. Então amassa esse outro time aí, velho. O nome do time deles, hein. Vai cargar o McDonald's aqui, velho. Aqui já é uma zé. É, mano. Sem competitividade, né, Jato? Acabou a competitividade. Tô pelo meio, velho. Ah, parceiro curto ali. Nossa, nossa. Que isso, Macri, zé. Cara, você... Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ah, eu chutei, que merda, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi nota 5, velho. Ô, Fire. Oi. O que a gente faz? Tem que fazer menos gol agora pros caras jogarem? Agora? Eu não sei, mano. Tá foda, né, cara, ultimamente. Ficou bom demais, mas os caras não acompanham, né, velho. Cavalo seu. Nossa. Tô solado, zé. Tu. Vem, gente, vai pra isso. Solado. Que isso? É, mano. Gente, acabou essa partida. Vamos pra próxima, velho. 7x1, mano. É isso. Humilde. Nossa. Esse caralho é só melhorzinho, mano. Deixou, deixou. Um pouquinho torto, né, velho. É, fazendo fogo, ó. Chute mó do fogo. Ai, cara, não chegou a tempo, velho. Dois anos e meio, velho. Ô, toma cuidado aí, que vai dar. Nossa, mano. Olha o pão, velho. Calma, vamos ter herdado, velho. Fire. No canto? Ai, louco, chico, velho. Pega. Mano. Vou pegar o outro, meu gudeiro. Nice. Nossa, mano. Esse cara quase... O Fire, meu coração tá batendo. Ó, o coração chegou a bater. Mano. Olha ele tinha bola de mim. Posse, que derrubo, velho. Deus do céu, vai crazy. Não faz isso, não, velho. Vem deles, pode vir. Ah, cara. Deixa eu vivo, vai. Ai, meu Deus, velho. Tirei de um. Oi. Toma. Ai, velho, quase. Tô no gol. Boa. Batei nele. Batei nele. Batei, matei, matei. Ué. Ai, tá lá, tá lá. Nice. Eu não fui, mano, de primeira. Eu tava com medo de deixar o McReed sozinho. GG, GG, mano. É isso. Ah, isso aqui foi um alerta, né? Failha pra Samus. É, mano. Tá complicando agora, velho. Vai, bora. Esquerdinho, esquerdinho. Merde 3, hein. O Landa tem tag rosa, velho. Sim. Prabo. Tá me devendo uma pizza. Pronto. É crazy? Toma. É isso, velho. Nice. Você vai, você vem? Back. Back, back. Você encaixa. Toma. Nice. Que isso, velho. Passezinho, hein, mano. Ah, mas o chute também foi respeitável. Momentos de tesão. Quer dizer, tensão. Levantar. Levantei. Vem. Como não? Não não é chegando, velho. Sabe, tipo, do fundamental, quando uma criança vai bater um pênalti, velho, ele pega, tipo, dois esquerdos de distância. É, vai correndo todo o porto, velho. Tô longe. Toma. Nossa, valeu, My Crazy. Oh, My Crazy, ele tá, tá, tá safado, hein, velho. Vai, meio. Você. Ai, tô longe. Quanto de boosts você acha que eu tenho? Ah, não. Fala pra você, muito alto. É, GG. Bora. Opa, bora. Opa, direitinho, direitinho. Faz a boa aí. Boa, My Crazy. Ele deu, ele deu, ele deu. Eu não tava espelho. Que isso, os caras andando ali, velho, de mãos dadas. Boa. Pera aí, pera aí, vai, entrega, vai, entrega. Pra você, pra você. Pô. Ah, tá bom, Nona. Nossa, você chutou com uma força, hein, eu ouvi seu teclado aí, velho. Você sentiu o power? Sim, velho. Ele errou. Os mecanics, mano, os amigos zoam, né? Onde que o Luna encontrou esses jogadores, será? Fake? Ah, ganhei igual um lixo. Ai, mano, as galerias do YouTube, acho que a gente desumilde, o Luna é nosso amigo, tá? A gente tem o direito, sim. Eu acho ele ruim, né? Eu também tenho isso, tá ligado? Ó, ó, ó. Sobrou. Boa, My Crazy. Toma, nice. Ah, pô, que daria de cima, velho. Caramba, eu só busquei, velho. Até fiquei quietinho aqui. Ih, é. Agora ia entrar sem o goleiro? Ia, ia. Jogou bem. Tá muito feliz agora, né? O goleiro jogou bem, mano. Pronto, agora posso jogar de consciência limpa, tá ligado? Que isso? Negri, gente, que isso? Nossa senhora! Mano, o Luna é muito burro, né? Você quebrou o joelho dele ali, mano. Nossa, o joelho não tornou o zelo ali do cara, mano. Coitado. Toma. Virou bagunça já. Oh, afinal tem que ser um bagulho tryhard. Olha, a gente tá jogando contra o Super Sonic Legends, mano. Mais tryhard que isso, cara. Caraca, quer você, quer você, quer você. Ah, mas aí você tá batindo cadeira comigo, né, Fadi? Tô te procurando, velho. A bola tava girando. Calma aí, pera aí. Homem é crazy, pega a bola aqui. Deixa eu falar com o Luna aqui. É o seu lixo, vem aqui. Luna, vem aqui no meu carro. Você que tá ouvindo a live, vem no meu carro. Olha pra mim aqui. Acho que não tô ouvindo não, velho. Acho que ele fechou a live, velho. Pra tryhard. Tá. Tá. Nossa, eu voei bem pra cá. Tá durinho, tá durinho, velho. Reset? Meu Deus do céu. Não. GG, velho. Bora, 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 bora. Grande final agora, velho. Bora, bora. Esquerdinho, esquerdinho. Vamos que eu não aceito menos que uma vitória, velho. Boa. Tem alguém vindo? Tem. Olha, deixa eu... Caralho, eu fiz lá. Ai, vem. Por que ele tirou isso, animal de teta? Uh, sobrou no meio. Toma no cantinho. Nice. Que isso, mano? Dupla Firezord, velho. Toma. Imagina marcando um ceiling pinch ali, mano. Pique... Fake. Pique Beast Mode, velho. Nossa. Então, cara, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. No, deu ruim. Fora. Não deu ruim. Ai, meu Deus. O cara fez de novo. Vai, cara. Sifta, sifta, sifta. Tô lá atrás, velho. Tipo, lá atrás mesmo. Que isso, velho. Não sei dar calma. Oi, não. Nossa senhora, relaxa. Meu Deus, eu tô zero no gol. Eu tô zero no gol. Eu tô no squish. Ai, foi tampado, velho. Meu Deus, é muita informação, velho. Cara, eu não acho o boost, velho. Jato, eu não acho o boost. 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 Deixou, deixou. Nice. Toma. Mano, ele tirou. Nossa, é certinho, cara. Mano, os cara tem só quatro chutes e tão com essa pressão aqui na gente, velho. Que que é isso? Eu quero só ficar rondando, velho. Não tem finalização. Literal, velho. Deixou, deixou. Ai, eu fui no gol direto. Nossa, porra. Quero fazer um double, mano. Mas faltou o Mecanix. Que porta-vitória, né, mano? Uma vez não sabe o disso. Mais uma, hein. Da esquerda, vai, bora. Esquerdinha, esquerdinha. Feito. Que isso, opossante passando aí, velho. Parabéns. Ai. Nossa, boa defesa. Então, tem alguém bem, né. Esse daí tá turbinado, velho. Uma moto isso, velho. Não dá pra saber, velho. Isso aqui é um gol, velho. Mano, eu posso tentar bater? Não, não, não. É a esquerdinha. Quando é que você já tá... Nossa, quase se... Boa sorte. Agora é a sua vez, velho. Nossa, que você é bom, eu já tenho essa. Ah, mano, o cara fez o... Fez o hunt, velho. Zigue-zague jogando pro outro. Olha isso. Oh, tá 2x0 pro outro time, tá? Vamo, vamo. Quero ganhar, velho. Perder nenhuma, velho. Se bem que esses caras aqui tão bons mesmo, velho. Pega. Nossa, eu já sabia, velho. Vamo, 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 time. Reage, reage, time. Vou jogar no corner. Tu. Ai, velho. Mano, tá inentrável, velho. Boa? Mecruise x1x não mecruise. Ah, ele canalou, ele canalou. Representou. Meu Deus, mano. Nem entrava, hein, nem entrava, falei. Impenetrava, é o melhor que tá lá. Agora, talvez? Acho que acabou, velho. Vamo, fio, bora? Acho que acabou, velho. Um de honra, pelo menos. Fique, fique, fique. Agora entra. Perfeito, talvez. Ai, se acertasse, mano. Foi a win, foi a win, isso aí. Foi a win, relax. Bora, bora, next, next. O que eu queria, velho? Jumar a partida séria, tá ligado? Uhum. É, mano, encontramos oponentes agora, Jato. NU! É o time dos caras. Mano, waiting for players 10 segundos, mano. Entra logo, velho. Oh, foi, join in front. Nossa, você vai entrar e já vai. Já vai, já vai, já vai. Esquerda, esquerda. Não, ele tá com o fone, ele tá com o fone. Periu. Todo gol, todo gol. Pode ir, vem. Nossa, foi bom pra caralho, vai. Cara, foi muito bom. Mano, meu fone foi, hein? Um, dois, três, mano, olha isso. Toma. Toma. Cagada, cagada. Toma, do McCraezy. Nice one, velho. Liga o monitor agora, vai lá, vai lá. Eu vou, eu vou. Meio, meio, meio. Afirmar. Ah, eu ia mandar pra mim. Não deu pra mim, velho. Eu ia mandar no melee pra você, se eu brotou voando, velho. Mais. Que isso? Dou muito, velho. Muito obrigado. Cuidado, velho. Chute no gol, tá no gol. Boa. Noooosssss. O goleirão é. Bem encaixadinho, bem lá na coruja, ó. Tava dormindo, acordou agora. Olha o goleirão. Ô, goleirão. Olha, olha, olha. Toma. Existe mais precisão que isso, velho? Falei, com medo de... Nossa, eu faleci. Pispando, hein? Ô, tomamos. Caramba, velho. Eu passo no meio, eu acho. Tô no gol. Não pega, não pega, não pega, não pega. Ai. Ah, velho. Esperei demais, velho. Nossa, não vai ser fácil, velho. Meu Deus do céu, velho. Ele errou, ele errou. Fale, sozinho, um V3. Nossa, o cara mata. Meio! Bate no cara! Bate no outro! Caramba! O que aconteceu, velho? Eu salvei, eu bati nos dois, velho. Fale, você foi o criminoso agora. O maior criminoso da terra, cê sabe, né? Não sei do que cê tá falando, mano. O editor, ele não viu o que tá acontecendo ali. Crime desse tem que ser preso, não é pro YouTube. Nossa, I'm crazy, mas... Nossa, velho, é só assassino no meu time, velho. São os criminosos, velho. Tô sem boost, velho. Mampéi um? Oh, não. Não acredito, velho. Hip sonho. Oh, velho, tava 3 a 0. Tava 3 a 0, velho. Nossa. Olha os gols, cara. Virável, será? Dá fake, dá fake, dá fake. É, é GG, velho. Caramba, mano. Mas foi jogão, hein, velho. Oh, mais um de 1, velho. Deu de 1, velho. Cara, mano, se é dex esse aí, tem como... Não pode não, né? Ai, mano, mas GG, velho. É isso, galera. GG's, mano. Não dá pra ganhar todos, né, rapaziada? Infelizmente, a gente não tava com o time fechado, então, realmente, tava bem difícil de ganhar essa, tá ligado? Se fosse o torneio de 2x2, daí a dupla Firezord ia representar, tá ligado? Como sempre, mano. Mas como era de 3x3, daí... Daí não deu, entendeu? Mas, sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like aí embaixo, porque se tiver, me ajuda muito. E é isso, tamo junto. Valeu, falou e fui!